A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São João, capítulo 19, versículos 22 a 42. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em quatro partes. Uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si, não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz repartir entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cléofas e Maria Madalena. Jesus ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe, Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, esta é a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse, tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse, tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o espírito. Era o dia de preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que fala a verdade para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz, olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas as escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite e encontrasse com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas e em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. E no jardim, um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa e como o túmulo estava ali perto, foi ali que colocaram Jesus. Irmãos e irmãs, estamos diante da morte redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. morto num jardim, sepultado num jardim. Pensemos em outros jardins, ou das oliveiras, ou o jardim da criação do mundo. Pensemos não só nas sementes, mas nas flores e nos frutos. Hoje é o dia da vitória, porque quando a morte matou Jesus, é a própria morte que foi morta. É o dia da vitória sobre o demônio, sobre a maldade, sobre o pecado. E por isso nós podemos dizer, vivendo esta sexta-feira santa, nós os adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos. Palavra de vida eterna.